Nessa questão de recursos, o senhor recentemente, inclusive lá na reunião do G20, após o comentar, tratando essa questão que o setor telecomunicações fala muito, de que as big techs deveriam participar do financiamento de redes, o senhor tem uma visão de que essa participação deveria ser, na verdade, do financiamento de conectividade via programas públicos, via políticas públicas. Como é que funciona? O senhor pode explicar como é essa visão? Não, a minha visão é muito simples. A minha visão, ela não tem ainda uma decisão consolidada. Então, acho que isso é um tema que ainda vai ter muita discussão. Então, é importante colocar isso. O que nesse primeiro momento a gente tem definido? Primeiro que essas big techs, a gente enxerga que eles hoje faturam muito no Brasil, que eles têm de alguma forma de contribuir com o país. Isso é um ponto que nós temos defendido, que é justamente construir, estruturar algo para avançar com a taxação dessas big techs. E, segundo ponto, é que o nosso desejo, naturalmente, é que toda essa possível receita, ou então uma parte significativa dela, esteja voltada para o nosso setor, para projetos de inclusão digital. Então, acabei de falar aqui de vários desafios que nós temos no nosso Brasil a ser enfrentado. E nós não temos esse recurso todo disponível para poder enfrentar esses desafios. Então, todos os recursos que nós temos do leilão do 5G aí, são praticamente todos já amarrados em compromissos em execução, ou a serem executados. O orçamento geral da União no Ministério é muito pequeno, não existe capacidade de investimento do orçamento geral da União, todos sabem, é público o orçamento do Ministério, então a gente precisa de novas fontes para poder avançar com essa inclusão digital nessas regiões, inserir esses brasileiros, dar inclusão social a eles. E, naturalmente, que o nosso desejo é que parte desses recursos que a gente possa estar buscando com essa taxação das big techs, fiquem voltadas para projetos de inclusão digital no nosso setor. Até porque a gente enxerga que se a gente conseguir inserir aí mais alguns milhões de brasileiros nesse ambiente digital com esses recursos, as próprias big techs amanhã vão estar faturando com esses brasileiros que hoje estão fora desse ambiente digital e vão estar inseridos. E seria via fústia ou algum outro fundo? Não, como eu já falei, tem várias discussões disso que estão acontecendo, os americanos parecem que estão propondo incluir no FURST, outros países criaram um fundo setorial novo, tem essa discussão da parte de tributação que a fazenda está estudando como é que vai ser estruturado. E é o que eu disse, não há uma definição. Então, nós vamos estudar, de melhor maneira, se é via FURST, se é via um novo fundo ou como. Digamos assim, a via não é o principal. A principal decisão é realmente vamos taxar e parte disso vai ficar aqui no setor. Por onde isso vai entrar, qual caixinha, aí nós vamos estruturar isso com a fazenda e com o resto do governo para a gente estar encaminhando e trabalhar, atuar junto ao Congresso, que eu acho que é um ambiente que vai ter que avançar com a proposta legislativa sobre isso. Obrigado. Obrigado.